Na nossa janela rural você vai conhecer a estratégia de conservação da mangaba, uma das frutas mais apreciadas do Nordeste, e saber como vivem as comunidades que tiram da extração dessa fruta o seu sustento. Olha a mangaba! Olha a mangaba! Qual a diferença de uma para a outra? Olha só o gosto mesmo? Olha a de capota, como é de caída, é adocicada, amadurecida. Seu nome científico é Ancórnia especiosa. Ancórnia em homenagem ao botânico inglês Philip Rencourt. E especiosa que significa bela, magnífica, vistosa. Mas no popular ela se chama simplesmente mangaba. A fruta que tem garantido renda e dado sentido à vida de centenas de famílias brasileiras. A mangaba tem ampla distribuição no território nacional e pode ser encontrada desde o litoral do Nordeste até o Cerrado das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Também é encontrada no Paraguai, no Peru e na Bolívia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a mangaba é uma das plantas para o futuro. Uma categoria especial de valor econômico atual e potencial, prioritária para a pesquisa e o desenvolvimento para o Nordeste e o Centro-Oeste brasileiros. A mangaba está entre as primeiras frutas que foram registradas pelos portugueses no Brasil e o primeiro relato de que se tem notícia em língua portuguesa foi feito por um padre, o Frei Bras Lourenço, em 1554, por ocasião de um naufrágio no litoral sul da Bahia, na atual região de Caravelas, em que toda a tripulação e os viajantes da embarcação sobreviveram comendo mangaba na região. Depois disso, os holandeses foram os maiores entusiastas da mangaba na história do Brasil. Foram eles que fizeram registros históricos, muitas pinturas, implantaram um jardim botânico com mangaba na cidade do Recife e exportaram conservas de mangaba para a Europa. Então, eles foram, durante esse período, os maiores divulgadores da mangaba no país. Antes de tudo isso, os índios foram os primeiros a utilizarem a mangaba, primeiro o fruto como fonte de alimento e o látex, popularmente conhecido como leite, para a fabricação de artefatos. O látex, a partir do século XIX, foi a parte mais nobre da mangabeira. Foi a partir dessa época quando vários cientistas e viajantes começaram a buscar em todo o mundo plantas que produzissem látex para a fabricação de borracha. Esse auge de uso da mangabeira, do látex da mangabeira para a fabricação de borracha, ele se deu no período das duas guerras mundiais. Atualmente, a atividade de extração de látex da mangabeira para a produção de borracha praticamente desapareceu. Apenas algumas comunidades extrativistas e tribos indígenas usam o leite da mangaba para remédios e para a confecção de bolas para jogos recreativos e competições. A intensificação do consumo da mangaba começou na região nordeste do Brasil na década de 1980, dinamizando o funcionamento das fábricas de polpas e sorvetes no lastro da valorização e consumo crescente de produtos saudáveis. O momento de ampliação do consumo coincide com a modernização da agricultura que resultou na destruição de áreas nativas. Assim, a valorização da fruta contrasta com a diminuição das plantas, cuja ocorrência é significativa em alguns estados do Brasil, mas quase devastadas em outros, como em Pernambuco. O problema com a conservação dos remanescentes de mangabeira chamou a atenção de pesquisadores da Universidade Federal do Pará e de duas unidades da Embrapa, localizadas em Aracaju, Sergipe e na capital paraense, que iniciaram em 2003 um trabalho de identificação das áreas e seus principais problemas. No Brasil, esse trabalho teve como propósito a identificação de áreas naturais de ocorrência de mangabeiras e também a identificação dos grupos extrativistas e caracterização destes grupos que atuavam no extrativismo. Em geral, esses grupos pertencem ao segmento dos denominados povos e comunidades tradicionais, porque eles são culturalmente diferenciados, eles têm uma relação muito intensa com os recursos, dominam saberes importantíssimos associados tanto às mangabeiras como aos recursos que estão no seu entorno, têm na oralidade, quer dizer, uma das suas expressões fundamentais para a transmissão desses saberes. As principais ameaças aos remanescentes de mangabeira são a expansão das áreas de cultivo. Desde a década de 1970, com monoculturas como cana-de-açúcar, coqueiro, eucalipto, pastagem, milho, algodão e soja, tanto no litoral do Nordeste como no Cerrado do Brasil Central. Também são ameaças à prática do extrativismo da mangaba, à especulação imobiliária nas áreas de apelo turístico e próximas às grandes cidades do litoral, além do crescimento da carcinicultura, que é a criação de camarão em cativeiro. O resultado é a redução da vegetação nativa, a destruição do ecossistema de manguezal e a diminuição das coletas de crustáceos e moluscos, atividade exercida por muitos povos extrativistas. A mangaba hoje está muito importante, antes não tinha valor nenhum, antes a mangaba se acabava no pé, ninguém catava, hoje como eles estão vendo que a mangaba está sendo importada para fora, aí claro que eles estão reservando as áreas deles para catar para eles e não quer que nós catadoras que não temos terra, vá catar na área deles. Se não tivesse o corte de mangabeira, que várias pessoas derrubaram muito a mangabeira, inclusive no pontal teve muitos cortes de mangabeira, e agora eles estão preservando, porque a mangaba está importante, quem tem suas áreas está preservando, quem tem área sem mangabeira está plantando. E cada vez mais fica difícil para nós catadoras, porque nós não temos área nem para catar e nem para plantar, aí para nós catadoras que vivem da mangaba é que está difícil, agora para os fazendeiros não, para os donos de sítio não, porque eles têm e vendem a quem quer, dá a quem quer, e para nós catadora cada vez mais está difícil. A mangaba é tão importante para nós como moradores aqui do campo da mangaba, porque é um recurso que gera renda familiar para todas as comunidades, no tempo da colheita, no tempo da mangaba madura, aí as famílias vão colher a mangaba para vender em paneirinhos, fazer cremes também, então guardar as polpas para vender também com preço maior, então por isso ela é de uma grande importância para nós aqui do campo da mangaba. As catas da mangaba, elas se tornam um modo de sobrevivência para as pessoas que não têm emprego, aí elas vão nos sítios e catam as mangaba para fazer a sua sobrevivência. Tchau! 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 Tchau!